Eu tô aqui querendo trabalhar e você tá me incomodando com essa murmurinha. Você tá querendo trabalhar? Deixa eu te falar uma coisa. Você é filho do chefe, você tá aqui hoje fazendo o quê? Eu tô trabalhando igual você. O cara é filho do chefe, mano. O cara é filho do chefe, nunca fez nada na vida dele. Agora tá aqui me infernizando em plena segunda-feira, 8 horas da manhã. Eu estou trabalhando, eu tô trabalhando. Ô pai, deixa eu te falar, eu já te falei, aquele Marcelo ali é muito folgado. Reinaldo, Reinaldo, ele já era, Reinaldo, já era, parou, ele parou. Não, aconteceu nada, pai. Ô João, deixa eu te falar. Não, 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 ô João, vai ser pior. Eu sei que você é amigo desse cara, mas ele é folgado. Desse cara não que eu tenho um nome, desse cara não que eu tenho um nome. Cala a sua boca. Que cala a sua boca, quem você acha que ia pra mandar em mim desse jeito? Você só é filho do chefe, eu trabalho aqui. Marcelo vai ser demitido aqui. Marcelo é muito burro. Mas por que eu sou burro? Só pra entender. Pô, Marcelo, é o filho do dono, quem briga com o filho do dono? Não, eu sou, tu pé tudo, mano. Não tem como, o cara é filho do dono, tá vindo aqui me atazanar, eu tentando tirar o sustento da minha família aqui. O cara, porque é filho do dono, chega querendo me atazanar. Escuta uma coisa, não é porque... Não, 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 não. Liga pro seu pai. Manda ele embora, esse cara chato aí. Ô Joãozinho, me deu a val. Manda o Marcelo ir embora. Meu Deus, Marcelo, muito burro, Marcelo. Agora é aquela hora que toca a música triste do Chaves. Aquela música triste do Naruto, tá ligado? Das folhas. É, eu vou passar no RH, então. Foi muito bom trabalhar. Nem passa, você não era registrado. Uma salva de palmas pro nosso teatro! Ô Marcelo, quem briga com o filho do dono assim... É, Marcelo, aí você deu mole, mano. Ah, eu sou, meu irmão. Bom, gente, esse foi mais um corte do Enaldo Cast. Eu espero de coração que você tenha curtido esse corte. Se você quer ver o bate-papo completo, o link tá na descrição pra você assistir todo esse bate-papo que foi muito da hora. Deixa o seu like, se inscreve no canal se você não for inscrito e deixa nos comentários quem mais vocês querem aqui no Enaldo Cast. Tchau!